Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui com vocês mais uma vez, Gleis Rezende, sua Life Coach, professora de inglês. E hoje com você vou fazer uma tradução. Eu tenho recebido muitos e-mails e petições para eu traduzir músicas do português para inglês. Quem me conhece sabe que versão, tradução, não é o meu forte. Mas vamos lá mais uma vez, por que não? Eu tenho uma lista de músicas que vocês têm pedido para eu traduzir e uma das que eu mais apreciei ultimamente é a música Gospel. É a música do Thales Roberto e o nome da música é Mesmo Sem Entender. Vamos lá? E a música em português é assim. Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Eu sei Teus pensamentos são mais altos que os meus E o teu caminho E o teu caminho melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio E Deus, por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho Eu vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o teu melhor ainda está por vir E eu sei o que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Então, mesmo sem entender Eu coloquei Even if I don't understand Even if É a mesma coisa de Mesmo que A expressão Even if Tem o sentido de Independente que isso aconteça Mesmo que isso aqui aconteça E vai ter uma consequência Ainda assim Eu vou fazer isso Então, quando eu traduzi assim Mesmo sem entender Even if I don't understand If I don't understand Your will Se eu não compreender A tua vontade Os teus designos Aí eu coloquei assim I will Still Follow you Ao invés de colocar Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu coloquei Eu ainda assim vou te seguir I will Still Follow you Eu ainda assim vou te seguir Ao Ao é I will Indica futuro I'll put My trust In you Eu vou depositar Minha confiança Em você Ou em ti Even if I don't understand Mesmo que eu não compreenda Your will A tua vontade E em inglês fica assim a primeira parte Even if I don't understand If I don't understand Your will Will I will still follow you I'll put my trust In you Even if I don't understand Your will Will É um auxiliar para o futuro Mas will Também é a palavra Vontade Desígnios No Pai Nosso Por exemplo Quando se fala Venha a nós O teu reino Seja feita a tua vontade É assim Your kingdom come Your will Be done Nessa parte agora no português fala Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro Eu coloquei fazendo uma pergunta Deus E se eu não conseguir compreender Ou entender a sua vontade E se eu quiser tudo do meu jeito Então quando eu falo assim E se Em inglês é What if Lord Senhor What if E se What if I don't understand Your will E se eu não compreender a tua vontade What if E se What if I want E se eu quiser Everything To be My way Que tudo seja do meu jeito As vezes eu choro Sometimes I cry Why And I ask myself E eu me pergunto E aí quando ele canta assim Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Why Does life have to be so hard on me Eu traduzi como Por que que a vida tem que jogar tão duro comigo Why does life Porque a vida Have to be Tem que ser So hard on me Tão dura comigo E em português Será que é difícil só pra mim I wonder If that happens Only to me Eu me pergunto Ou será que I wonder Será que If it happens Que isso acontece Happens Only to me Só comigo I wonder I wonder If it happens Only to me Lord What if I don't understand Your will What if I want Everything To be My way Sometimes I cry And I ask myself Why does life Have to be So hard on me I wonder If it happens Only to me E depois Eu sei Teus pensamentos São mais altos Que os meus Teu caminho melhor Do que o meu Eu sei é I know Teus pensamentos Your thoughts São Are Your thoughts Are Higher Than Mine Mais altos Que os meus High significa alto Mais alto Que Higher Than Então repetindo Your thoughts Are higher Than Do que o meu Your way Is better Than Mine I know Your thoughts Are higher Than Mine And your way Is better Than Mine Agora essa parte aqui eu mudei Claro que um tradutor bem melhor do que eu Mais profissional Ele saberia falar isso que eu não consegui dizer Porque essa parte é Tua visão vai além do que eu vejo Se eu traduzir ao pé da letra achei que ficou feio aqui na música Então eu coloquei essa frase Tu me conheces desde antes de eu nascer You know me even before I was born Tu me conheces You know me Even Mesmo Before Antes I was born Mesmo antes de eu nascer E depois O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Eu traduzi assim And I am sure E eu tenho certeza You know Que tu sabes What Is best For me O que é melhor pra mim And I am sure you know What is best For me E mesmo que eu não entenda o teu caminho Eu confio Aí eu coloquei assim E mesmo que eu não compreenda os teus exígnios Eu Ainda assim Confio em você Eu deposito minha confiança em ti And Even if I don't understand Your will And Even if E mesmo que I don't understand Your will Eu não compreendo os teus exígnios Ou a tua vontade Will É vontade I will Still Trust you Ainda assim I will Still Trust you Confio em ti You know me even before I was born And I'm sure you know what is best for me And Even if I don't understand Your will I will Still Trust you E Deus E Deus Por que sou tão pequenino assim Aí eu coloquei And Lord E Senhor Eu sou tão pequenino Eu sei I am A little Child I know I am Eu sou A little Child Uma pequena criança Ou tão pequenina I know E eu sei Eu vou ficar quietinho aqui no seu colo Esperando o tempo certo de tudo Eu coloquei assim Embora eu seja uma pequena criança Eu entendo Eu sei Que o melhor lugar É ficar exatamente aqui Sob os seus braços eternos Ou sob os cuidados dos seus braços eternos Então fica assim The best place O melhor lugar Is to be Right here Is to be É estar Right here Aqui mesmo With you Com você Underneath Sob ou embaixo de Your everlasting arms 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 São braços Everlasting Eternos Everlasting arm Braços eternos Hello I am A little Child And I know The best place Is to be Right here With you Underneath Your everlasting arms Ufa E depois Porque eu sei que vais cuidar de mim O seu melhor ainda está por vir Cause I am sure Porque eu sei Eu tenho certeza Cause Porque I am sure You will Will é futuro You will take care of me Take care of me É cuidar de mim Will indica futuro Então vamos voltar lá Because I am sure Porque eu tenho certeza You will take care of me Você vai cuidar de mim Tu vai se cuidar de mim And your best is yet to come E o teu melhor ainda está por vir Your best O seu melhor Is yet to come Ainda está por vir E eu coloquei em você Eu depositei em ti a minha confiança And I have put my trust on you E eu coloquei em ti a minha confiança Mesmo que eu não compreenda a tua vontade Even if I don't understand 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 your will I will still follow you I'll put my trust in you Even if I don't understand your will Lord What if I don't understand your will What if I want everything to be my way Sometimes I cry and I ask myself Why does life have to be so hard on me I wonder if that happens only to me I know Your thoughts are higher than mine And your way is better than mine You'll know me even before I was born And I'm sure you'll know what is best for me And if I don't understand your will I will still trust in you And Lord I am your little child And I know The best place is to be right here With you underneath Your everlasting arms Because I'm sure you will take care of me And your best is yet to come And I have put my trust on you Even if I don't understand And your will Então é isso aí A gente se vê por aí Falando inglês Cantando E crescendo Como pessoa Até mais Tchau Tchau